Tupaceguara aguarda mais de quarenta mil pessoas para o Carnaval dois mil e vinte e três. Será o maior e mais bem estruturado Carnaval da região. Segurança, infraestrutura e atrações de renome nacional. Luan Santana e Banda Êxtase. Dia dezessete de fevereiro, entrada um litro de leite. Dia dezoito de fevereiro, Diego e Vitor Hugo. E Banda NK2, entrada um quilo de ração. Dia dezenove de fevereiro, de corpo inteiro. E Banda Êxtase, entrada franca. Dia vinte de fevereiro, on fire. E Banda NK2, entrada franca. Hoje às vinte e trinta. Em entrevista, o prefeito Francisco Neto dará mais detalhes aqui, na sua Web TV Araguari. Não perca, fique ligado.